A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, Bistec Supermercados, muito mais que economia. Abril Inesquecível Freta, toda loja em dez vezes sem juros, sua casa repleta de novidades. A Vila Cia da Saúde, Unesque cinquenta anos, faça pós-graduação na Unesque e continue ampliando seus conhecimentos. E Sainte Beer, converta-se à boa cerveja. Arraste os tímpanos, estão lubrificados, demente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça. Está começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, mano, dá o pote. E ela, 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 a minha última romântica. Sou eu. Será que você é a minha última? Dá um beijo, então aperta a minha mão. Ah, com prazer, aperta o bumbum, a mão, o tetinho, o que você quiser, coração. Tudo, vamos por tudo, vamos por tudo, temos várias letras pra gente acordar. Maravilha, maravilhoso. Depois de quatro anos de avesso, piti-pedindo, implorando. Adelor, esse é meu vírus. Ele vai vir pra Criciúma. Lulu Santos vem a Criciúma, tá? E ó, semana passada eu tava falando pra você não encher o meu saco. Por causa do show dos canques. Mas eu não quero falar nada, mas o Lulu vai esgotar antes do Titãs. Vai, ótimo. E o Titãs esgotou tudo. Esgotou o Titãs. Foi um baita show. Na última semana foi aquela loucura, a gente querendo mesmo, não tinha mais. E no Lulu vai acontecer a mesma coisa, tá bom? Em inglês, a mesma coisa é o quê? The same thing. The same thing. Ok, é the same thing. The same não, the same. The same. Tem que botar a linguinha, né? Olha aqui, ó, 60 anos. Entre os dentes. Entre os dentes? É assim, né? É assim, né? É assim, né? Tá, faz exercício. Tem que. Como vai? Tem que, Val. Comemoração aos 60 anos do Angelone. Ele, Lulu Santos, o último romântico maravilhoso em Criciúma. Mais um show com um padrãozinho, aquele padrãozinho de qualidade da Som Maior, todo mundo sentado, todo mundo bem atendido. Ah, sentado vírgula, né? É, até começar o show, né? É assim, a gente chega sentadinho, né? Mas depois do... É que o bacana é que você chega cedo, você vai degustar um ambiente maravilhoso que é o M Master Hall, ok? Eu sempre falei, falei pro Tonhão, pra mim uma das casas de shows mais lindas do sul de Santa Catarina. Que pastelzinho que tu comeu lá, gostei. Ah, bom lá. Gostou do pastel? Que qualidade. É, gostasse da vodka que tinha lá. A dose também tava boa, tava boa. Se liga que a partir de semana que vem os ingressos estarão disponíveis para a venda. Então você não bate e toca, se liga na divulgação, a Adelor Lessa vai estar divulgando direto aqui com... Em antemão, é isso? Antemão? Antemão, é isso? Em primeira mão. Em primeira mão. Valores, ingressos, setores e tudo mais. Tá bom, Lulu Santos e Criciúma? Você pediu, a sua maior atendeu, porque não tem o que você peça que nós não atendamos de coração, ok? Será que a gente entrevista ele? Eu acredito que sim. Também acho. Tive o prazer de entrevistar Titã, você não tava, fui sozinho. Verdade, puxasse o meu tapete. Tu não tava, né, coração? Ah, bom, tem problema. Então eu entrevisto o Lulu, deixa comigo. Eu vou falar em banda, quero mandar um abraço pra galera do Viola Rutz, que me deixou um CDsaço massa aqui, pô, bacana demais, tá? Quero mandar um abraço pro Rafa Rosso, pro Rafa Basses, meu grande bruxo, dedos velozes, pro Stefan Dalponte, que é meu primo maravilhoso, que toca abaixo na parada toda, pro Ramon, pro André, pra galera toda do Viola, que deixou um CDsaço legal pra mim. Gosto muito do som deles, tá? E quem tá aqui hoje, vai? Escuta então, né? Eu escuto o som deles. Não escuta, porque não tem CD no teu carro, tu rir que eu escuto sem. Ah, não, agora tem, tem CD no carro. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Tem CD, tem CD, eu vou escutá-lo. A presidente do nosso convidado, que eu acredito que ele está apavorado aqui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, o que acontece em tempos de polarização política no nosso país, muito tem se falado em direitos humanos, certo, Maninho? Muito, muito, né? Certíssimo, muito se fala. Se fala do lado de cá, se fala do lado de lá, e os direitos humanos aqui, os direitos humanos de lá, mas afinal, será que estamos falando de maneira correta, aceitável, enfim, sobre direitos humanos? Será que a gente sabe o que são direitos humanos? Por isso a gente trouxe ele, que é advogado criminalista, graduado em direito, mestre em política social, mais um monte de coisa, doutor, doutor em direito. Eu gosto doutores, eu gosto doutores. Professor de graduação, coordenador do grupo, assim, sabe aqueles currículos, diga? Vamos resumir, vamos apresentá-lo. Que a gente não vai dar tempo de ter, entendeu? Pitbull, jornalista. Ponto, já tá ótimo pra minha bolinha, tá? Mandou o ponto publicitário, ponto. Acabou. Jackson da Silva Leal, bem-vindo ao programa do Vez, tudo bem? Boa tarde a todos, a Pit, ao Mano Dal Ponte. Queria, em primeiro lugar, agradecer, então, o convite, a oportunidade de estar aqui, né, conversando sobre tema que eu comentei no telefone, tão espinhoso. Espinhoso? É espinhoso? Eu gosto de chamar doutor, eu gosto de chamar doutor, doutor. Não, ele mais do que ninguém é doutor, né? Prefiro que chamem de professor. Não, eu gosto de doutor. Não, tá bem? Vocês fazem doutorado, vocês não querem ser chamados de doutores. Mas quem faz doutorado não se preocupa com a titulação de doutor. Se preocupa com a titulação, quem não tem doutorado. Mas é que a gente que não faz doutorado, a gente quer ser doutor. Vem uns cucagado aqui, que não são nada, e fico falando que são doutor. Aí, quando vem o doutor, eu me sinto na obrigação. Doutor ao cubo. Por favor. Doutor ao cubo? Como a própria Pitbull falou agora na apresentação, no momento de polarização política, na verdade, quando eu estava me preparando mentalmente ou mesmo decidindo aceitar o convite ou não, etc., eu ainda questionei significativamente. Qual é a finalidade disso? A finalidade disso era constituir uma conversa, um diálogo? Ou era fazer um debate? Porque a ideia do debate no Brasil, em grande medida, ela traz o que a gente pensa enquanto sociedade, que é um pouco, e vou utilizar as palavras dela agora, tanto que ela julga que eu já frisei aqui, do lado de cá e do lado de lá. Ou seja, a política no Brasil hoje, ela está marcada por essa ideia do lado de cá e do lado de lá. A e B, né? E os direitos humanos, em grande medida, têm sido utilizados como essa linha divisória entre o lado de cá e o lado de lá. Então, quando eu estava me preparando mentalmente, psicologicamente, para estar aqui, eu imaginei que fosse vir questões de ordem política, eu imaginei que fossem vir questões de ordem criminal, eu imaginei que fossem vir uma série de temas espinhosos, na verdade, são os temas. Não temos essa capacidade, doutor. A gente não tem essa capacidade de levar esses temas nesse nível. De ordem política, ordem... Só se o ouvinte manda a pergunta, daí a gente repassa para ti, tudo certo. Não, o nosso negócio é saber mais ou menos. Por que que as pessoas... Sabe quando eu falo em direitos humanos, professor, eu lembro do Tropa de Elite 2, do começo do filme Tropa de Elite 2, que tem a cena, na verdade, que ainda fala, o Capitão Nascimento fala, esse cara estava lá dentro com uma camisa dos direitos humanos escrito em inglês e cheia de sangue. Essa é uma visão que a gente tem de um contexto de direitos humanos, que é o quê? Que é um monte de gente defendendo o bandido. É uma visão muito... Tem se falado que sim, né? Muito crua. É isso que a gente imagina. Na verdade, esse era um dos temas que eu separei para trazer, no sentido de que se fala, como vocês falaram agora há pouco, se fala muito de direitos humanos. Hoje em dia, qualquer um, e com perdão dessa terminologia, mas qualquer um se acha habilitado para falar de direitos humanos. E muito pouco se sabe de direitos humanos. E aí, então, a gente pode colocar que se tem uma concepção eminentemente formada, em grande parte a partir da influência da mídia de massa, ou seja, e aí, então, a função de vocês, a microfunção de vocês dentro da mídia de massa, mas também, e aí, a partir disso, se forma o que a gente pode colocar como um senso comum dos direitos humanos. Em grande medida, a formação desse senso comum de direitos humanos é, na verdade, a base justificadora que legitima essa ideia de uma sociedade dividida entre eles e nós. Ou seja, isso, em grande medida, lá, o Tropa de Elite, onde aparece o professor de Sociologia de uma universidade carioca, que é o único habilitado ou reconhecido para conversar com os presos em meio a uma rebelião. E aí, quando ele está entrando na instituição prisional, os policiais do BOPE lá apontam, olha, calma aí que está entrando o Che Guevara. Ou seja, porque ele não quis botar o colete à prova de balas, etc., etc., né? Ou seja, essa é a ideia que a gente tem dos direitos humanos, né? Esse é o senso comum dos direitos humanos. Mas isso é perigosíssimo, né? É terrível! Senso comum é um negócio perigoso, né? Não é perigoso, ele é nefasto, ele é extremamente empobrecedor do diálogo e do debate entre direitos humanos. Quer dizer, a ideia do lado de lá e do lado de cá, que é a nossa ideia central de direitos humanos. Como se fosse do lado de cá pessoas teoricamente do bem e do lado de lá teoricamente bandidos. É essa? Exato. Exato. Essa seria o contexto... E aí eu queria devolver a vocês a pergunta. O que define quem está do lado de lá e quem está do lado de cá? Qual é a linha divisória que define essa... E o que a gente faz com quem está do lado de lá? E aí você está muito... Nesse momento de polarização política, né? Se fala muito em fascismo, né? E o discurso do fascismo, ele também se tornou um discurso muito fácil, né? Muita gente fala fascismo, sequer sabe o que é fascismo, né? Mas aí, então, eu vou contextualizar isso com o que a gente está conversando aqui. Temos uma sociedade dividida entre bons e maus ou cidadãos de bem e cidadãos de mal. Essa divisão se dá a partir de uma linha divisória, né? Que linha divisória é essa? Quem define ou o que define quem está do lado de lá e quem está do lado de cá? Vamos partir de um pressuposto, ainda que isso seja um pressuposto extremamente equivocado e inexistente, né? Mas vamos partir de um pressuposto de que a gente tem um lado de lá. Essas pessoas do lado de lá, os supostos cidadãos de mal, o que a gente faz com eles? Exclui. Aprisiona. Tá? Eles não têm direitos. Eles são pessoas do mal e pessoas do mal não têm direitos. Certo? Beleza. Isso é a ideologia do fascismo e do nazismo na metade do século XX. Isso, por sua vez, habilita a gente dizer que um discurso que aponta direitos humanos é coisa de vagabundo, direitos humanos é coisa de justificação, de defender bandido, direitos humanos é para o cidadão de bem e não para o cidadão de mal. Isso é o discurso moderno, a neoatualização, a atualização do discurso nazifascista. A gente separa a sociedade, o que presta, o que não presta, o que não presta. Conforme o meu padrão, né? Conforme o teu padrão. A questão é, quem define quem é do lado de lá e do lado de cá? Tu sempre vai achar que tu lá é do lado de cá. Eu sempre vou achar que eu estou do lado de cá. A Pitbulligo sempre vai achar que está do lado de cá. Porque não é ela que define, não somos nós que define a sociedade de uma maneira geral que equivocadamente, a partir de bases teóricas precipitadas, define o lado de lá e o lado de cá. Mas, senhor, a gente vai, vamos para o lado de cá e o lado de lá daqui a pouco. Mas o que é a Declaração Universal de Direitos Humanos em si? Porque acho que são dois mundos, né? Esse mundo que a gente está falando sobre, como é que é esse, essa aceitação teoricamente ideológica do que é Direitos Humanos e realmente uma Declaração de Direitos Humanos para os humanos, é isso? São coisas diferentes. Então, assim, eu também apontei aqui algumas coisas no sentido de existe uma... A gente chega num paradoxo de compreensão monstruoso, né? Na medida em que se a gente perguntar hoje grande parte das pessoas que são contrárias ao discurso de Direitos Humanos, elas são contrárias à própria pauta teórica ideológica que deu origem a isso. Eu vou te devolver para tentar explicando isso, eu vou devolver em formato de pergunta, tá? Poderia se dizer hoje que Direitos Humanos é uma coisa para assistir a classe pobre desfavorecida e marginalizada? Baseado num contexto social de aceitação, sim. Sim. Então, a partir disso e justamente a partir disso se constituiu um grande rechaço aos Direitos Humanos enquanto pauta política e um grande rechaço aos Direitos Humanos enquanto uma pauta obstaculizadora do desenvolvimento. Porque ter cuidado com pobre, sociedade marginalizada, ter cuidado com presos, direitos sociais, previdência social e todos os elementos problemáticos da nossa conjectura política atual que dizem respeito a Direitos Humanos são coisas caras e, portanto, coisas que em tese se tornam pesadas para o desenvolvimento econômico e político, certo? Só que se nós pegar Direitos Humanos ele não foi criado para marginalizados. Ele não foi criado por marginalizados, ele foi criado bem antes disso. Tu apontou Direitos Humanos como resultantes aí e contextualizou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a formação da Organização das Nações Unidas. É muito antes disso. Direitos Humanos se fala desde as revoluções liberais burguesas do final do século XVIII. Ou seja, a Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana, a Revolução Inglesa. Ou seja, esse momento é o contexto sócio-histórico em que se cria Direitos Humanos para proteger quem? Para proteger a classe burguesa que naquele momento era quem sofria as dinâmicas de violência das mais variadas formas e das mais variadas faces. E aí, então, com o andar da carruagem, Direitos Humanos foi sendo alargado numa perspectiva de dizer hoje nós temos Direitos Humanos ou em tese do ponto de vista conceitual e teórico, Direitos Humanos é para todo indivíduo humano independente de quem ele seja, bom ou mal, até porque isso não existe, independente da classe, independente da raça, da condição física, independente do credo religioso, político, cultural e etc. É que o nome é tão básico, né? Direitos Humanos. Chega a ser ridículo nós estamos discutindo isso. É simples, né? Direitos Humanos. Teu, meu, do Marco, do Marlon. Só que é uma coisa que me incomoda, é justamente essa segmentação, essa fragmentação. Tá, mas aquela frase, então, Direitos Humanos para Humanos Direitos é uma idiotice. É uma idiotice. das maiores que a gente pode ouvir. Repetir essa frase é não conhecer em tese o que nós estamos nem falando aqui. Exato, que é, na verdade, um dos jargões utilizados pelo senso comum e operacionalizados politicamente por alguns, inclusive, políticos e candidatos da atualidade. Ou seja, dizer Direitos Humanos para Humanos Direitos, beleza, é, de novo, dividir a sociedade entre bem e mal, que lá no Direito Penal e na Criminologia a gente vai falar em defesa social, defesa do lado dos bonzinhos contra o lado dos mauzinhos, né? O que é ser uma pessoa de bem? Não cometer um furto? Não cometer uma infração penal? Não recair nas malhas do Código Penal? Beleza, é não recair nas malhas do Código Penal. Beleza, eu tenho certeza que tu convida para tomar café na tua casa hoje de tarde um indivíduo processado por fraude contra a NSS ou sonegação do imposto. Ele caiu nas malhas do Código Penal e tu não vê ele como um cidadão de mal. Tu só vê ele como um cidadão de mal o preto, pobre, traficante e ladrão. O ladrão, se ele roubar, esse é o cara que eu vejo. Esse é o cara que tu vê e que o senso comum projeta como um cidadão de mal. Professor, a gente não vê nem os políticos que estão sendo presos na Lava Jato, alguns não conseguem ver essas figuras como cidadãos de maus e não vamos citar nomes, não é essa a questão da partida, não queremos, mas as pessoas não conseguem ter esse senso, que são bandidos. São pessoas, a própria definição bandida ela é muito complicada. Ela é muito também crua. Ela é muito complicada, por quê? São bandidos. Na área penal, vocês devem ter visto pelo currículo que a minha área é a área criminal, sobretudo a partir da criminologia, mas beleza, vamos pegar. Vamos tomar como senso comum que divide a sociedade a linha penal, a linha do direito penal, a infração do código penal. Tá, mas é o código penal conhecido, ou é cometer um ato contra os interesses defendidos pelo direito penal? São coisas distintas. Por que são coisas distintas? Porque ele quer interpretações? Não, existe uma coisa chamada cifra oculta da criminalidade. Tu sabe quantos por cento em média nós temos de conhecimento oficial e estatístico em delegacia, em sistema judiciário? Tá? Tu sabe quantas a porcentagem que a gente tem de conhecimento das infrações penais acontecem todos os dias? Eu acredito que deva ser baixíssima. Tá? Dependendo do crime, ela é maior, a cifra oculta depende em grande medida do crime, né? Por exemplo, crimes contra a vida, em geral, a cifra oculta é bem pequena, né? Ou seja, se conhece em grande medida uma parte muito significativa dos crimes contra a vida. O autor... Manto menor a cifra oculta, mais se conhece do ponto de vista do... Quanto menor a cifra oculta. Mais se conhece. E quanto maior a cifra oculta... Menos se conhece. Tu tem criminosos caminhando junto contigo ou tu tem indivíduos que poderiam ser tratados como criminosos porque em algum momento ele infringiu a lei penal e simplesmente o sistema desconhece. E aí, se a gente definir o cidadão de bem e o cidadão de mal a partir da infração penal, é o fato dele ter sido preso ou o fato dele ter cometido um ato que violou alguma norma penal. Porque se é a linha... Se é a norma penal a linha divisória do quem é de bem e quem é de mal, tá? Isso é simplesmente algo absolutamente infundado. Porque nós caminhamos na rua, nós trabalhamos com pessoas que violam a lei penal. Mas, professor, se bem procuradinho, bem procuradinho, todo mundo aqui viola alguma. Exato! Então, todos... Todo mundo viola alguma. Todos nós somos hipócritas e teve gente que já falou pra mim assim, ó Priscila, não me coloca nesse meio. Exato. E eu falei, mas somos. É do ser humano isso. Exato. Em várias questões. E um monte de gente discorda de mim. Em sala de aula, início de semestre, eu começo brincando com os alunos no sentido de perguntar. No primeiro dia de aula, aquele momento mais introdutório de fazer apresentações e conhecer a turma, e eu brinco com eles. Esse semestre, nós vamos começar a turma como, na minha época, na minha geração, se começava todos os retornos de férias. Fazer uma redação das férias. A coisa que eu mais odiava no colégio, na minha época, mas na criminologia, eu ainda vou utilizar isso. Vamos fazer uma redação de quantas vezes cada um de vocês infringiu a lei penal nas férias ou no último ano. Caraca. Ninguém de nós aqui deixou de infringir a lei penal de alguma forma ou no último ano. Vamos falar disso na volta então, professor. Depois eu vou colocar o professor no jornal, tem um jornal bom aqui. Hoje a gente conversa com ele. Jackson da Silva Leal, advogado criminalista e mais um monte de coisa graduado do doutor mestre e vai estar falando de direitos humanos aqui para a gente. Vamos prender a pente e já volta. Aqui é Cleano do Stone Pub. Queria dizer que rock é um burger de cerveja harmoniza com a verso. 13 horas 22 minutos. Para um mundo de desafios, uma grande universidade. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. Escolha um dos programas de pós-graduação da principal universidade do sul catarinense. São mais de 40 opções nas áreas de gestão, direito, educação, saúde, engenharias e tecnologias. Venha para o Unesc, a nossa universidade. Para informações sobre matrículas e descontos, acesse unesc.net. Do sol que nasce e a noite que cai Carta da tarde Amigos muito mais Se tem encontro com família e alegria Tem bistec todo dia Ovos vermelhos Dúzia R$ 4,79 Batata lavada R$ 1,47 o quilo Banana branca R$ 1,97 o quilo Maracujá azedo R$ 2,99 o quilo Bistec Supermercados Muito mais que economia Comece a aproveitar já todos os benefícios do seu relacionamento com a Unimed O plano mais completo A maior estrutura hospital laboratórios e centro de imagem Tudo para você viver com mais tranquilidade e segurança É carência zero que você ganha para consultas e exames laboratoriais Mais 50% de desconto na primeira parcela Unimed Criciúma Queremos fazer planos com você Na Ávila Ceia da Saúde e produtos naturais você encontra tudo para uma vida mais saudável A mais completa linha de produtos naturais suplementos esportivos e alimentares produtos especiais para celíacos e intolerantes grãos a granel e chás além dos consagrados óleo de coco e chá verde tudo para emagrecimento diets e lights Ávila Ceia da Saúde em Criciúma nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti Fone 3045 4515 e 3433 2135 A gente sempre quer o melhor para o nosso lar e o melhor está no Abril Inesquecível Freta tudo para deixar a nossa casa repleta de novidades e com a facilidade de toda a loja estar em 10 vezes sem juros Está imperdível mais conforto mais variedade mais Freta do dia 5 ao dia 20 venha para o Abril Inesquecível Freta desde 1958 compartilhando os melhores momentos da sua vida 100,7 Som maior Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Bistec Supermercados Freta Ávila Cia da Saúde Unesc e Saint Beer Voltamos Pitbull Os direitos humanos são seus Hoje mais do que nunca Essa é a temática do Programa do Avesso essa terça Ele nunca tinha falado disso Nunca tinha falado Direitos Humanos Não, nunca falamos Tem muita coisa que a gente nunca falou ainda Vai ter mais 10 anos de programa Somos hipócritas e prepotentes achar que já falamos de tudo também Jackson da Silva Leal Hoje com a gente Eu peguei aqui 7 clichês professor sobre direitos humanos que precisam ser desconstruídos Eu acho que vai ficar uma linguagem bem popular bem fácil da gente entender que muita gente está falando Foi uma pesquisa na verdade que foi realizada com metade da população brasileira que acredita que bandido bom é bandido morto Certo? Essa é uma frase que todo mundo fala Número 1 Tá com dó leva pra casa Falam muito isso? Bastante Clichê Clichê Tanto o bandido bom quanto o bandido morto quanto o tá com dó leva pra casa em grande medida eles dizem respeito aos direitos humanos dirigido à pauta de ordem criminal Lá aparece no jornal tal a repórter a âncora mostrando um menor um jovem um adolescente que cometeu um ato infracional algemado na beira da calçada porque cometeu um furto de um valor absolutamente irrisório ou às vezes tentou cometer um furto uma tentativa de furto de um valor absolutamente irrisório ele tá algemado na rua e muitas vezes é espancado pelos populares em via pública etc quer dizer e isso é essa divisão social que nós tava conversando agora há pouco ela a gente não tem a gente não tem a tradição ou a responsabilidade de e a mídia também tem esse papel de se responsabilizar pelas suas declarações e pela informação que você presta quer dizer vocês aqui você tem um papel social né se vocês começarem a bater na tecla todo dia ou toda semana né apoiando esse tipo de coisa olha bandido bom é bandido morto né e esse tipo de coisa queiram ou não vocês são formadores de opinião pro público de vocês uma semana a gente consegue olha quer dizer acontece algo semelhante em Cristiúma a gente vai ter um piquete pra simplesmente fazer uma fogueira e queimar uma pessoa na praça do centro né quer dizer e existem como elemento de direitos humanos e aí uma questão que eu queria trazer aqui é né pra que serve direitos humanos pra proteger bandido pra proteger pobre né ou pra sustentar pobre e etc né que tá entra na linha desses jargões aí do senso comum e dos clichês né ou seja a ideia de direitos humanos central né do ponto de vista teórico conceitual ideológico é né proteger a pessoa humana da violência e do arbítrio e da dominação estatal essa é a finalidade não é o preto não é o pobre não é o ladrão não é é qualquer indivíduo e qualquer um de vocês está submetido ou potencialmente submetido a violência do estado né a 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 tá saindo do trabalho né tá saindo do trabalho sai pra tomar uma cerveja com o mano da o ponte né um happy hour sai daqui trabalha o dia inteiro sai daqui toma duas três cervejas num bar tá indo pra casa e para numa blitz de lei seca tá e aí vamos pegar de novo a sociedade dividida no meio e o que divide a sociedade no meio e faz cidadãos de bem cidadãos de mal é a infração da lei penal beleza vocês os dois infringiram a lei penal e a partir daquele momento vocês são criminosos e vocês estão passíveis inclusive de ser utilizado se tu resistir ou algo do gênero né a gente sabe que não é tão simples assim pode ser utilizada a algema ainda que tu não ofereça um risco para o agente policial né comumente se utiliza ainda que a lei diga diferentemente mas e aí o cara vai lá o policial vai lá o agente se sente ameaçado pelo tom de voz da Pathy Burigo e resolve olha eu vou te algemar e vou te levar pra delegacia a primeira coisa que a Pathy vai dizer é eu sou um cidadão de bem eu não tenho que ser algemado ou seja eu tô do lado de cada sociedade só que tu mesmo tá utilizando de um argumento que tá sendo traído por ti mesmo porque a partir do momento em que tu sempre disse ao longo da tua vida direitos humanos é pra cidadão de bem direitos humanos é pra proteger vagabundo né ou seja no sentido de crítica aos direitos humanos direitos humanos é pra proteger vagabundo só serve pra proteger vagabundo tu sabe quando é que tu vai te lembrar dos direitos humanos de uma forma boa de uma forma benéfica quando tu precisar dele quando eu for o vagabundo quando tu precisar dele e aí tu sabe o que que aconteceu tu já cruzou a linha e pelo teu próprio argumento tu já não é mais digno dele tu mesmo justifica a não aplicação dos direitos humanos pra ti mesmo pelo teu próprio raciocínio porque quando tu precisar tu já cruzou a linha limítrofe e tu já é um cidadão de mal todo mundo os teus colegas já vão tá te apontando o dedo prende porque vagabundo tem que tá preso ou vagabundo tem que tá passando fome ou vagabundo não tem direito disso não tem direito daquilo por exemplo aqui o tópico 2 da nossa lista é direitos humanos são direitos dos manos daí abre aspas ninguém é contra os direitos humanos quando o filho do Ike Batista é absolvido de um crime óbvio mas quando o Rafael Braga é preso por portar desinfetante doméstico em uma manifestação e as pessoas contestam a prisão daí os privilegiados acham que só os manos tem direito os manos são negros e pobres marginalizados e indesejados pela elite logo não devem ter direito segundo a lógica dessa gente então também de novo ou seja pode ver que a gente tá basicamente falando de direitos humanos mas dentro da seara criminal que é em grande medida onde mais se utiliza dos jargões populares e desse senso comum essa ideia de direitos humanos enquanto dinheiro direito dos manos é um pouco dessa ideia vamos pegar o seguinte talvez para os ouvintes de maneira geral não conhecedores do direito de algumas teorias jurídicas enfim seja mais fácil através de algumas de uma fala um pouco mais exemplificadora humano pode ter eventualmente esse ideário de que direitos humanos é para proteger vagabundo mas espanta ele quando ocorre um crime ou um ato punível de um indivíduo da classe alta ou seja é justamente esse paradoxo que as teorias críticas ou um discurso mais crítico vai tentar demonstrar por que que não se aplica direitos humanos para as classes baixas e é tão fácil aplicar direitos humanos para as classes médias ou altas para o indivíduo branco de classe média por que que é muito mais fácil prender um indivíduo negro da periferia do que prender um jovem branco da classe média universitária ambos cometendo o mesmo ato previsto como crime que é portar substância entorpecente né por conta dessa ideia é muito mais fácil dividir a sociedade o apoio que eu tenho social exato quer dizer tu vê um fato hoje no jornal né fulano cometeu um homicídio através da condição de veículo automotor sob efeito de substância alcoólica tá ou seja um crime de trânsito comum que acontece todos os dias as dezenas bateu o carro sob efeito de substância entorpecente né o álcool é uma substância entorpecente né e acabou de forma muito azarada matando uma pessoa cometeu um homicídio certo o mano vai dizer olha esse cara é um vagabundo ele bebeu na condição de veículo automotor ele assumiu o risco ele tem que ser preso errado correto certo em geral a sociedade estou utilizando vocês para demonstrar o que a sociedade de maneira geral quando vê a televisão né só que vamos pensar a televisão a mídia de maneira geral ela vai passar essas informações fragmentadas né ou seja ela vai dizer olha o fulano estava na condição de veículo automotor bebeu e atropelou uma pessoa morreu aí a conversa e morreu aí a notícia só que quando é por exemplo um conhecido do mano um colega de trabalho um parente um tio um sobrinho etc né ele conhece todo o contexto daquele indivíduo ele sabe olha tomou sim duas três cervejas e foi dirigir fatalmente veio a bater numa pessoa que veio a óbito mas só um pouquinho ele era uma pessoa boa ele era um trabalhador era pai de família era religioso né etc por que a tua opinião mudou porque tu é conhecido dele e a informação que a mídia vai te passar ela é muito aquém da informação que tu tem sobre o caso ou seja a mídia nos passa uma informação muito fragmentária e ela nos passa essa informação muito fragmentária justamente pra que a gente forme essa opinião extremamente simplificada e rasa e rasteira sobre os fatos porque se essa informação for rasa e rasteira é muito mais fácil de nós enquadrar um indivíduo como um indivíduo de mal e é muito mais fácil a gente aplicar o pior sofrimento que for e a prisão não tem maior sofrimento na nossa sociedade atual tá não existe maior padecimento do que tu jogar um indivíduo numa instituição prisional né ou seja pra você ter uma ideia o presídio central de Porto Alegre é considerado atualmente como uma das piores instituições penitenciárias do Brasil em grande medida tu jogar um indivíduo numa instituição dessas é tu condenar o cara a pena de morte né mas ele não fez pra merecer o que que é o que que faz o que que eu quero fazer matou alguém matou alguém tirou a vida mesmo sendo um conhecido teu que matou alguém no trânsito ou seja de forma indistinta não que eu ache que alguma forma justifica e nós estamos também assumindo que o Brasil tem pena de morte a instituição prisional hoje no Brasil é uma pena de morte informal ou nem tão informal porque as instituições internacionais todas já conhecem isso e o Estado sabe que a prisão é uma pena de morte informal quer dizer então estamos concordando que temos pena de morte no Brasil ao arrepio da constituição então se o nosso divisor de águas é o cumprimento da lei o nosso maior descumpridor da lei é o próprio Estado porque está na lei penal está na lei de execução penal que o preso tem direito a integridade física de que o Estado é responsável pela integridade física desse sujeito enquanto ele estiver sob a sua custódia de que o preso tem direito a uma cela de tantos metros quadrados de que o preso tem direito a alimentação de que o preso tem direito a assistência religiosa de que o preso tem direito a uma série de outras coisas que são todas violadas todas não tem uma prerrogativa prisional não violada no Brasil hoje não tem uma e aí a gente está falando que o que difere a sociedade é cumprir a lei Ana Maria está dizendo o seguinte doutor será que não são as leis que determinam o tal lado de cá ou de lá e a sociedade por não ler nas entrelinhas tira conclusões precipitadas como eu estava falando e como tem sido a linha central do raciocínio sim é a lei que define mas primeiro que o direito moderno moderno digo desde que o direito desde que a gente conhece o direito da nossa forma ocidental o direito positivado em leis o direito de monopólio do estado o direito escrito e etc e etc se parte de um pressuposto básico um pressuposto que é na verdade assumidamente uma ficção de que todo mundo conhece a lei e pelo fato de todo mundo partir-se do pressuposto que ele conhece a lei ele não pode se excusar do não conhecimento da lei para cometimento de alguma infração ou para o desrespeito ninguém conhece a lei nem os profissionais do direito conhecem a lei na sua integralidade o que se produz de lei no Brasil simplesmente tu deveria acordar todos os dias de manhã e a primeira coisa que tu faz antes de fazer xixi é ir ler o diário oficial da União e por que todo mundo acorda e vai pro facebook e começa a falar um monte de coisa porque o facebook é muito mais legal que o diário do sede o diário o diário do sede do sede é uma coisa extremamente enfadonha é muito mais só tem letrinha só tem letra não tem figura ah para é uma linguagem que ninguém entende uma linguagem e por que é uma linguagem que ninguém entende é pra não entender mesmo é pra não entender mesmo a minha teoria sempre foi essa é pra não entender mesmo é pra juristas entenderem e aí acontece justamente essa divisão social a partir de uma ficção de que todo mundo conhece a lei e de que todo mundo quando infringe a lei infringe a lei racionalmente sabendo que está infringindo a lei isso é na área penal mas que na verdade quando a gente fala de direitos humanos na verdade muito pouca gente escreve direitos humanos direitos humanos do ponto de vista teórico por si só quando a gente fala da questão penal e prisional penitenciária nós estamos falando de direitos humanos quando a gente fala da questão de gênero da mulher nós estamos falando de direitos humanos quando a gente fala da infância e juventude nós estamos falando de direitos humanos ou seja direitos humanos então ele está interligado com essas múltiplas linhas de estudo linhas de argumentação então quer dizer é justamente a partir dessa ideia que se dá o direito é uma estrutura de comando normativa de organização social que ela é feita efetivamente como um monopólio dos juristas e aí a questão é acreditem grande parte do que acontece não é de conhecimento do indivíduo grande parte dos atos que tu comete tu não conhece o que a lei diz exatamente sobre aquilo ou seja tu conhece todas as tuas condutas tu sabe como ela está prevista na lei todas as suas condutas de trânsito óbvio que não da mesma forma que tu querer exigir que um moleque que mora lá num bairro extremamente periférico extremamente palperizado marginalizado o moleque não tem terceira série primária tu querer que ele saiba o que diz no código penal na verdade essa ficção ela nada mais é do que uma mentira legitimadora da violência do estado sobre esse indivíduo nada mais é do que a justificação do estado dizer olha tu violou uma lei que tu conhece e eu vou te jogar numa instituição de forma arbitrariamente e contra a lei tu deveria conhecer né tu deveria conhecer mas eu vou mas isso me dá o direito né enquanto estado de te jogar numa instituição e numa condição absolutamente desumana violando todas as leis nacionais e internacionais eu já ouvi essa frase várias vezes professor que a violência ela é monopolizada pelo estado e ela é verdadeira então se você pensar nesse ponto de vista o estado é o inimigo ó de novo a dualidade entre os amigos e os inimigos né é justamente a criação de um inimigo que divide a sociedade né se nós erigirmos o estado enquanto inimigo nós estamos colocando o estado lá de lá né ou seja então essa em grande medida é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado criar inimigos né nós criamos muito mais inimigos do que amigos né nós estamos rodeados de inimigos e por que isso e por que isso né porque quando a gente cria um inimigo é muito mais fácil produzir dor e violência nessa pessoa é muito mais fácil produzir dor e violência né fazer sofrer tu consegue fazer sofrer uma pessoa que tu gosta não né porque nós somos seres ainda acho que somos seres racionais né emotivos ou seja mas o indivíduo que a gente constitui como um inimigo é justamente esse o pressuposto de que a gente consiga fazer esse indivíduo sofrer por que que a mídia mostra só aquele fragmento mais doloroso de um fato criminal na televisão porque aquilo ali aquela imagem aquele sangue correndo na calçada né pode-se dizer quase que sangue jorrando dos botões da televisão né é justamente o que permite com que a gente construa inimigos é justamente o que permite com que a gente faça aqueles indivíduos sofrerem por que ele tá do lado dela e eu tô do lado de cá mas partindo do pressuposto também não é o mesmo pressuposto que eu posso conhecer as leis eu posso não ligar a minha televisão não é a mesma coisa eu tenho eu tenho escolha eu tenho a escolha de não ler o código penal por exemplo eu tenho escolha de não ligar a minha televisão de não ser alienado por ela teoricamente tá eu tô dando aqui o exemplo da televisão mas a gente falando da mídia no geral eu posso eu posso não ler uma revista posso escolher que revista eu vou ler teoricamente eu ainda vivo num estado democrático e dá direito de escolha quanto o estado democrático eu tenho minhas dúvidas mas tudo bem a gente pode fingir que escolhe então a revista que vai ler a partir desse pressuposto então não é a mídia o inimigo não é o estado o inimigo não tem inimigos o que eu tô te dizendo é que a gente não tem inimigos a gente tem uma formação social extremamente complexa né é uma formação social em que a gente não forma a nossa opinião somente pela mídia e a mídia hoje também de uma forma muito mais complexa do que era 20 anos atrás há 20 anos atrás era basicamente o rádio e a televisão de uma forma o rádio né e o jornal impresso e a televisão de uma forma também bastante mais rústica mas tinha três fontes de informação ou seja hoje a gente tem a gente é bombardeado por informação né é facebook é twitter é até o próprio whatsapp né ainda é o jornal o rádio a televisão né as revistas enfim etc a questão é é que justamente nós somos só que a gente dizer também né o estado é o inimigo vamos elegir o estado enquanto inimigo ou a mídia é o inimigo nós ainda estamos simplificando o processo social né ou seja não é a mídia que produz a violência contra o crime ou a violência contra as pessoas não é só o estado que produz a violência contra as pessoas e produz a violência de uma maneira geral né quando a gente fala o estado é detentor do monopólio da violência sim mas isso é por conta de uma questão teórica da própria formação do estado moderno ocidental mas pessoal falar que o estado é o inimigo que a mídia é o inimigo não tira do cidadão de bem a responsabilidade da sua conduta por quê? que daí eu eleito olha se o estado é infrator da lei ou se os governantes são infratores da lei eu estou absolvido de qualquer ato criminal não teoricamente do ponto de vista que eu elegi o estado do outro lado sabe eu tiro as minhas responsabilidades porque o estado produz teoricamente a violência monopolizada cada mídia produz o fato que eu sou que eu vou entender né e a minha percepção ela se torna praticamente nula porque eu sou influenciado pelos dois meios teoricamente é isso que eu estou tentando dizer entende então assim primeiro eu estava falando que o fenômeno a forma da organização social ela é um fenômeno é um processo complexo né a gente está bombardeado da informação né e tem também a questão da violência estatal mas ainda tem a atuação e a conduta dos indivíduos ou dos seres humanos né ou seja quando eu digo que a principal violência é a violência estatal e de que a principal imagem que a gente tem da violência é uma imagem parcializada produzida pela mídia de massa eu não estou dizendo que a gente não tem violência interindividual eu não estou dizendo que a gente não tem homicídios eu não estou dizendo que a gente não tem furtos eu não estou dizendo que a gente não tem roubos não tem fraudes etc a gente tem tudo isso tá acontece que a visão que a gente tem desse processo em grande medida a mídia desenha da forma como quer a gente não tem a ideia eu vou pra te explicar isso eu vou te utilizar um dado bastante vamos dar esse dado depois do intervalo pode ser professor segura aí temos que fazer um intervalinho vai pitch é VaptVupt com o Jackson da Silva Leal é VaptVupt era quem era o famoso Jô não era o Jô é VaptVupt é VaptVupt era Jô é VaptVupt a gente já volta aqui no Avesso Olá eu sou Everaldo João e o programa do Avesso é Música aos Ouvidos 13 horas 47 minutos se você está buscando uma escola infantil para o seu filho que tem experiência de mais de 3 décadas que possua um ambiente lúdico para a imaginação andar ao lado da educação com profissionais que entendem de criança um espaço exclusivo para bebês venha para Tiquinho de Gente além de tudo isso aqui a gente entende de criança e prepara seu filho para os desafios do futuro informações no site tiquinhodegente.com Tiquinho de Gente é hora de pensar no futuro do seu filho para um mundo de desafios uma grande universidade faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos escolha um dos programas de pós-graduação da principal universidade do sul catarinense são mais de 40 opções nas áreas de gestão direito educação saúde engenharias e tecnologias venha para Unesc a nossa universidade para informações sobre matrículas e descontos acesse unesc.net embarquem logo esses animais o dilúvio está para começar deixa eu conferir macacos porcos cabras caixa de Saint Beer caixa de Saint Beer mas quem foi que ô Noé imagina a gente boiando nessa arca por vários dias sem nada para fazer sem Saint Beer não dá né converta-se a boa cerveja converta-se a Saint Beer beba com moderação do sol que nasce e a noite que cai cada tarde amigos muito mais se tem encontro família e alegria tem bistec todo dia ovos vermelhos 12 a 4 e 79 batata lavada 1 e 47 o quilo banana branca 1 e 97 o quilo maracujá azedo 2 e 99 o quilo bistec supermercados muito mais que economia na Ávila Ceia da Saúde produtos naturais você encontra tudo para uma vida mais saudável a mais completa linha de produtos naturais suplementos esportivos e alimentares produtos especiais para celíacos e intolerantes grãos a granel e chás além dos consagrados óleo de coco e chá verde tudo para emagrecimento diets e lights Ávila Ceia da Saúde em Criciúma nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti Fone 3045 4515 e 3433 2135 A gente sempre quer o melhor para o nosso lar e o melhor está no Abril Inesquecível Freta tudo para deixar a nossa casa repleta de novidades e com a facilidade de toda a loja estar em 10 vezes sem juros está imperdível mais conforto mais variedade mais freta do dia 5 ao dia 20 venha para o Abril Inesquecível Freta desde 1958 compartilhando os melhores momentos da sua vida cem vírgula sete som maior Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Bistec Supermercados Freta Ávila Cia da Saúde Unesc e Saint Beer voltamos Pitbull agora que o Ibanez Ibanez mandou mano professor Raimundo Vaptivupt é óbvio Chicoanísio Vaptivupt tá bom Vaptivupt passou o programa a Lu tá falando que assunto polêmico esse dos direitos humanos rende uns 4 programas muito bom eu falo que rende mais mas é professor professor Jackson da Silva Leal hoje esclarecendo um pouquinho aqui pra gente professor nós paramos no exemplo que seria dado qual é então se nós pegar eu falava então é maldito esse intervalo quebra-feira tudo que é nossa ideia e eu ainda tenho prolixidade eu tenho uma dificuldade monstruosa com esse tipo de coisa mas enfim quando a gente tá entre dois, três um ajuda o outro a resgatar o raciocínio então eu falava se a gente tem uma ideia de que o Estado é um dos polos de exercício de violência da mesma forma que a gente tem a mídia como grande parte do que pinta a forma como a gente vê as violências ou os atos de forma geral isolada e simplificada eu vou te sintetizar através de um exemplo seria possível dizer a gente tem uma extrema uma extrema elevação uma absurda elevação da taxa de encarceramento no Brasil nos últimos 15, 20 anos nós temos uma elevação de algo em torno de 400% da taxa de encarceramento o Brasil tem hoje de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça algo em torno de 625 mil presos custodiados das instituições prisionais ao longo do Brasil preso é o cara que está lá atrás da grade atrás da grade atrás da grade o Brasil é o Brasil nessa ânsia por disputar pódio e medalha o Brasil hoje é o quarto lugar em termos de encarceramento para tu ter uma ideia do quanto isso é resultante de uma mídia que nos passa uma outra imagem outro senso comum é de que nós temos um país uma legislação um sistema judiciário extremamente complexo impunitivo não nós temos um país o senso comum e o que a mídia nos passa é a impunidade o que a gente não tem no Brasil é impunidade nós teríamos impunidade com a quarta maior população carcerária do mundo o Brasil tem hoje a quarta maior população carcerária e nós temos hoje mais mandados de prisão expedidos o Brasil chegaria a algo em torno de um milhão e duzentos mil presos eles não são cumpridos porque não tem onde enfiar esses caras o Brasil se fosse cumprido todos esses mandados o Brasil chegaria ao pódio em terceiro lugar na nossa ânsia de disputa de competição de chegar de ganhar medalha nós estaríamos numa medalha de bronze ao passo que todos os outros países que estão nessa disputa Estados Unidos Rússia China e Brasil todos eles estão num processo de retração da quantidade prisional da quantidade de pessoas confinadas o Brasil é o único em crescimento o único o que eu quero chamar atenção é o seguinte nós temos algo então em torno nos últimos 20 anos um crescimento de quase ou algo em torno de 400% de encarceramento eu te pergunto o seguinte nós temos um crescimento de 400% de criminalidade eu não sei de responder a imagem que a mídia nos passa é que nós vivemos um pânico de criminalidade no Brasil parece que tudo está explodindo está tudo está explodindo tudo está se matando tudo está nós estamos vendo uma selvageria se você pegar por exemplo dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça eu até trouxe esse livro exatamente por conta disso é um livro um dos últimos livros do professor Salo de Carvalho que é um dos maiores penalistas e criminólogos do Brasil e ele escreveu esse livro com base numa pesquisa em cima dos dados do CNJ o livro se chama o papel dos atores no sistema penal na era do punitivismo o que ele vai demonstrar a partir dos dados oficiais do CNJ que é a maior instituição de fiscalização do poder judiciário no Brasil nos últimos 20 anos ou desde 88 o Brasil vive uma taxa que tem uma flutuação até por conta da própria população mas o Brasil vive uma certa manutenção dos índices de criminalidade em nível nacional ele se mantém também padrão ou seja se mantém o nível de criminalidade e a gente aumenta mais de 400% o encarceramento vai me dizer que isso é impunidade e de que isso não é encarceramento em massa isso não é uma forma não é uma política de estado de confinar indivíduos que a gente não quer viver entre nós confinar inimigos confinar pretos confinar pobres confinar putas e etc o PPP o preto pobre puta como objeto de intervenção da política criminal e do sistema penal bota mais o P o político mas o político já não tem o mesmo peso do preto pobre puta só não bota pite muito obrigada o professor não dá tempo para muito mais nada o programa está chegando no final o que dá para a gente concluir disso tudo porque eu acho de verdade um tema extremamente complexo e difícil o entendimento e necessário é necessário mas ele é complexo é um discurso é uma didática complexa professor de entendimento eu acredito que metade dos nossos ouvintes está enlouquecido igual eu aqui não, eu não li mensagens porque está atualizando o nosso celular deve ter pipocado muita mensagem hoje aqui muita e que a gente pode concluir disso tudo professor que não temos conclusão em termos de conclusão professor se eu tenho a salvação como se eu tivesse eu já tinha sei lá ganho algum Nobel de alguma coisa etc enfim mas o que eu quando eu aceitei o convite era tentar dar algum tipo de primeiro ver se ia haver um diálogo gostei muito do ambiente efetivamente foi um problema foi um ambiente de uma discussão de uma conversa amistosa fico à disposição então já desde já agradecendo o convite o espaço é um tema importante e vocês estão cumprindo um papel extremamente importante em levar é um tema difícil em geral os alunos só vão ver isso na faculdade mas a gente tem que trazer esses temas difíceis para a sociedade de maneira geral se a gente não trouxer esses temas difíceis para a sociedade em geral nós não podemos falar da sociedade em geral manifestar o senso comum de maneira geral e generalizadamente dar continuidade a esse senso comum a gente só vai conseguir romper com esse senso comum exatamente trazendo esse tipo de pauta exatamente trazendo esse tipo de diálogo ou seja o grande obstáculo ou a grande ferramenta de difusão dos direitos humanos ou de tentar humanizar as nossas relações sociais é justamente uma educação em direitos humanos educação em direitos humanos não é pegar as pessoas e enfiar num colégio e enfiar uma disciplina extremamente artificial em que eles vão ver direitos humanos educação em direitos humanos é efetivamente nós conseguirmos espalhar na sociedade um diálogo de direitos humanos um diálogo de tolerância um espaço em que as pessoas efetivamente dialoguem onde a gente tenha interlocutores e as pessoas conversem onde as pessoas se ouçam e um pouco isso na verdade a consequência é naturalmente nós vamos parar de produzir inimigos naturalmente nós vamos parar de se matar porque naturalmente a gente vai começar a se ver um pouquinho mais um pouquinho mais como semelhantes uns aos outros professor na publicidade acho que a gente pode fazer esse paralelo na publicidade quando a gente vai criar uma marca o nome a gente geralmente descarta o senso comum da nossa mente no primeiro momento porque é natural que a nossa mente nos traga elementos de senso comum quando eu vou criar uma marca de um martelo eu vou trazer os martelos que eu tenho na minha mente e a gente faz o que a gente descarta seria prudente dizer o seguinte olha quando a gente for entrar no diálogo por favor descarte os elementos os elementos do senso comum para que a gente consiga evoluir é mais ou menos isso eu vou mais além do que tu falou se para a comunicação social ou para o design é importante descartar o senso comum como forma de obter um sucesso em passar uma informação seria essa mais ou menos a ideia é uma essência básica seria a ideia de descartar o senso comum para tentar rebuscar e tentar não rebuscar mas tentar qualificar a informação visual enfim que está sendo passada né se tem essa preocupação com o design com a publicidade e não se tem essa publicação essa preocupação com o direito e eu acho que o direito tem um impacto social extremamente grande e se nós não descartar esse senso comum no entendimento e na aplicação do direito e no nosso convívio social e na nossa concepção de direito em sociedade nós vamos continuar se matando em nome do direito e inclusive utilizando o direito como ferramenta de operacionalização do senso comum ou seja o direito é letra morta se a gente não der operacionalidade para ele ou seja a gente pode utilizar direito para matar a gente pode utilizar direito para segregar a gente pode utilizar direito para excluir a gente pode utilizar direito como uma ferramenta de preconceito é o direito sendo na verdade operacionalizado pelo senso comum a gente tem que também utilizar o direito como uma forma de nos aproximar e não nos afastar e não nos exterminar mutuamente resumindo falta de diálogo falta de diálogo falta de diálogo fechou é isso professor obrigado pela presença foi um prazer esse programa vai estar na íntegra depois lá no 48.com.br você entra lá em podcast você vai baixar o programa inteiro nós vamos colocar no youtube do programa do avesso mano compartilha pite compartilha 48 compartilha facebook compartilha tem reprise às nove tem reprise às nove da noite meu deus do céu tem show do lulu tem futebol estreando na série b do brasileirão jesus amado acontece muita coisa no ponto a ponto não me abandona agora vem max everson vem verão de joão vem a galera aí entendeu fica com a melhor programação do seu rádio exige os seus direitos humanos do mano mano não eu sou o administrador jadilson sotero e o programa do avesso realmente gera resultado com queimara tchau 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 Obrigado.